Além dos desfalques, o Atlético logo, logo também vai dar adeus a um atacante que é... Xodó! Xodó demais, tá brilhando na seleção, não tem como segurar há muito tempo esse menino aqui. Gente, uma informação que acabou de sair, a informação foi dada pelo jornal Esporte de que o Barcelona agora fez oficialmente uma proposta pelo Vitor Roque, atacante do Atlético. Seria apresentada uma proposta de cerca de 30 milhões de euros, o que equivale a 167 milhões de reais pela cotação atual. A informação foi dada inicialmente pelo jornal Esporte, porém tem um problema de fair play na La Liga e o Barça deve baixar cerca de 200 milhões em salários para a próxima temporada ou só poderá escrever os jogadores na regra um quarto, ou seja, pode gastar um euro a cada 4 euros liberados pelo clube. Se vende um jogador por 100, pode gastar 25. E essa apuração continua e o Vitor Roque, o que o Barcelona fala? O Barcelona está estudando comprar o Vitor Roque agora para não perder a oportunidade, mas não vai, não pretende trazê-lo imediatamente. O atacante seria emprestado até o Barça liberar espaço na folha de pagamento. Então, a informação que saiu agora há pouco, por volta de meio dia e pouco, pouco antes da uma hora da tarde, o jornal Esporte confirmando a real proposta, agora é uma proposta real do Barcelona para comprar o Vitor Roque por 30 milhões de euros, Janaína. É, ele é um jogador acima da média, uma grande revelação do Atlético. No ano passado, já na Libertadores, foi brilhante, ajudou na classificação do time. 17 anos, ainda não completou 18, Júlio. Imagine com 17 anos, ele tem um trabalho psicológico muito bom também, tem um apoio familiar, apoio de profissionais, porque neste momento você imagina a cabeça do garoto, está na seleção, está sonhando em jogar no profissional, né? Esse caminho já está sendo aberto pela própria qualidade dele, a forma como ele se porta também, é um jogador completo, né? Não só ali tecnicamente, o talento dele como jogador, mas também essa capacidade que ele tem de valorizar o grupo, a união, o fato de estar ganhando oportunidade e de estar construindo, trilhando o caminho dele com a ajuda também de todos os companheiros. ele sempre faz questão de ressaltar isso e é um cara que estuda muito, né? Assiste vídeo dos ídolos dele para conseguir sempre aperfeiçoar ao máximo a sua técnica e a sua capacidade ali dentro de campo. É um jogador preparado para o mercado europeu, né? Uma capacidade de foco pela juventude dele muito grande. Exatamente, 30 milhões de euros, é muito dinheiro, né? Pense em ter uma conta bancária dessa com 17 anos de idade, nada mal, né minha gente? Nada mal. Puro garantido, né?